E aí que porra é essa? Tá falando com chat esgraçado. Aí não joga mais não é no Bru? Quando tá assim? Puxa, tá suspenso todos os modos, mano. O que aí, mano? O que é a principal aqui, cara? Ó, vou matar, vou matar! Ah, não vi esse cara, tropa. O cara ainda se reviveu lá embaixo, viado. E aí, ô gorila, sabe a nós, gorila? Já trouxe, meu cria, só bora. Só não deu pra trazer caro, mano. Tava quentando mesa só. Mas tá vendo muita gente. Ó, ó, vou seguir um cara no paraquedas aqui, gorila. Fudeu, velho, tá na mesma altura aqui. A buta aqui, a buta aqui, tá vindo aqui, caralho. Tô vendo, tô vendo. Pera, os caras é bom, tá? Aqui, gorila, no paraquedas comigo, gorila. Tô seguindo ele, gorila. No Bru?